E aí pessoal, tudo de boa? Cadê o Solano Key, galera? Sejam todos aí a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui do canal, beleza? Bom, hoje eu vou comentar aqui a final do ICS de Milã Que vai ser Prankids vs Thunder Dragon Já faz um tempinho que eu não faço esse vídeo pra vocês Eu vou tentar fazer novamente pra ver se vocês gostarem Pra ver se vocês gostaram desse tipo de vídeo Dá o like, compartilha com seus amigos, beleza? Agora o canal Caio Games vai ter vídeo Yu-Gi-Oh! Toda semana A gente vai continuar com os enredos com spoilers Mas como eles são um tipo de vídeo que dá muito mais trabalho Então uma vez a cada... uma vez no mês Duas vezes no mês Talvez tenha aí o Caio Games, beleza? Mas o Yu-Gi-Oh! pelo menos uma vez na semana, beleza? Bom, essa semana tá acontecendo muita coisa Eu vou deixar de gravar pra vocês aqui a final do ICS Eu vou fazer o report também depois Talvez eu faça o antes, eu não sei ainda o que eu vou fazer Ó, lembrando que eu vou deixar o download do deck Do Prankids na descrição do vídeo O do Thunderdraga até o momento que eu tô gravando esse vídeo Ainda não foi divulgado Quando sair a lista dele Eu coloco ela aqui pra vocês baixarem, beleza? É só clicar aí na descrição do vídeo Bom, sem mais enrolação Bora lá então, né? Deixa eu pular aqui um pouquinho Que o cara... o interlocutor ele ficou meio... Meio... Eu fiquei com dó dele Porque ele tava tentando animar a galera Mas a galera tava... tava parecendo que tava cansada, né? Querendo ou não, o dia inteiro de evento, né? Vamos pular um pouquinho aqui Então tá, lembrando que o do Prankids ganhou no dado E ele escolheu começar, beleza? Vamos lá então Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho Eles tão embaralhando Bonitinho Tá Bom, bom, bom Ok Ok Começou então Prankids na final do ICS, mano Quem diria Eu acho que o pessoal já tava até comentando comigo O Prankids ele tem uma match muito boa Contra os dois melhores X Que é o Thunderdragon e o Skystrike Então ele é uma escolha muito decente pro formato Afinal de contas, né? Mas ele é um deck novo É um deck que eu particularmente não conhecia Mas... Vamos lá Seguinte Ele ativou o campo do Prankids, pessoal O campo do Prankids te busca um Prankids do seu deck pra sua mão O cara do Thunderdragon deu o Ash E ele tomou o Cali do Battlegrave Então agora o amigo ali, ó O nosso amigo, que eu não sei falar o nome dele Que é muito difícil Eu vou chamar ele apenas de Bull E o Bull Nossa, meu Deus Ele tá... Ele tá livre pra jogar de Prankids, né? Fazer os combos dele Bom, ele vai começar aí Ele usou o Estatante Fusion Quando eu fiz um Prankids Agora ele vai invocar a Galinha A Galinha é o melhor Link do Prankids Porque ela busca um Prankids Pell Trap do seu deck E lembrando que os Prankids, quando eles são usados pra fusão ou Link material Eles têm um efeito e invocam outro do deck Então, o deck ele faz muito... Ele tem muito... Como é que eu posso dizer? Eu perdi a palavra Mas assim que eu lembrar eu falo Ele tem muita... Versatilidade? Não, versatilidade é uma palavra... Caramba, ele tem muito... Consistência? Consistência... Eu realmente perdi a palavra Só o que eu quero dizer é o seguinte Ele fica se renovando Ele vai invocando novos banquitos do deck o tempo inteiro E vai montando um campo cada vez mais forte O fato que ele também... Ele é um deck que consegue fazer o Ball Rose World O Ball Reload Dragon, né? Aquelas duas cartas completamente idiotas Mas são justas, não tô reclamando deles Facilmente Então a match pra ele com o Thunder Dragon é muito tranquila E a do Sky Striker Eu acho também que deve ser bem tranquila, né? Teve muito Sky Striker no torneio e Thunder Dragon, né? Tipo, foram os dois decks dominantes Teve muito BA também Eu acho que foi os três decks dominantes O Sky Striker, BA e o Thunder Dragon E bem, vamos lá então Lembrando que o Prankids, pessoal Ele tem um bicho Aqua Level 2 Então ele consegue sim fazer o Tritode, né? Que é a RAM realmente demais O cara do Thunder Dragon Ele tá bem triste A pior coisa é você jogar de Brilhante Fusion E abrir com o Jink Knight O único Jink Knight pro seu deck E aí você tá com três cartas mortas E aí, tipo assim Dependendo da sua sorte Você vai puxar outra em Santa Fusão Então eu não... Desculpa, Santa Fusão é muito Brilhante Fusion Eu não gosto da Enginid Brilhante Exatamente por isso Mas eu tenho que admitir que no Thunder Dragon Ela é bem decente Ok? Ele vai fazer a fusão agora Se invocou o Foguete O Foguete pode se tributar E invocar dois Prankids do seu cemitério Então eles têm isso Eles invocam do deck Invocam do cemitério Eles vão lotando o campo Você nem vê É uma carta muito boa contra esse deck É a Reject Que eu vi muita gente falando Que a Reject é muito forte contra a Prankids Mas ninguém usa a Reject, né? A Reject é uma carta muito horrível Quanto Sky Strike Quanto BA, contra Thunder Dragon Não é uma carta boa, não Ok? Agora ele invocou o Prankids Thunder Existe a variação de Prankids contra Under Dragon Eu acho que o Prankids Spur é melhor Essa Prankids Thunder Dragon Eu vou te dar acesso ao Colossus, né? Mas assim O Prankids Spur é melhor Ele é mais consistente O deck do Bull Ele é bem redondinho Não tem nada ali Que, meu Deus, não Ele é bem redondinho Ele joga no 3 Designs Ele joga com Invocation Que é a fusão do Invoker Mas pra quem sabe A fusão do Invoker Ela serve pra você invocar qualquer fusão Ela não é obrigatório Obrigatório ser um monstro invoker Então ela é boa, por sinal Ok? Ele invocou o Cachorro O Cachorro Eu não tô me lembrando o efeito dele, pessoal Mas por enquanto ele só vai combando Ele só tá combando Gerando carta Combando Gerando carta Uma coisa do Prankids É que ele gera uma fusão Que... Quando você tributa ela Você destrói todos os monstros Eu sou porém Não sei se todas as cartas Mas se eu tenho certeza absoluta Que você destrói todos os monstros E aí você faz ela no turno do seu oponente Porque a Prankids Fusion Ela é uma carta Kickplay Bom Terminou aí o turno do Bull Ele literalmente Fez Prankids Coisas de Prankids Caramba, mano Que draw horrível O Federico Ele tá numa situação bem ruim A mão dele tá bem ruim, cara Bem, bem ruim mesmo Mas ó O que ele pode fazer? Ele pode dar... Nossa, mas é uma bosta, né? O que ele podia fazer? Pessoal Ele pode invocar o Amber Pela Normal Summon Usar o efeito do Dragon Dark Buscar outro Dragon Dark Invocar o Colossus Opa O que que está acontecendo? Calma Calma Que eu não sei o que que está acontecendo Senhor O que? Ele joga com dois Jank Knight O que? Meu Deus, gente Ele joga com dois Jank Knight Mentira Caralho Ele joga com dois Jank Knight Pessoal Ah, então a mão dele Tá bem boa Não tô acreditando Como assim, velho? Ah Não façam isso, tá, pessoal? Não recomendo Tá Porque a chance de você Abrir com ele É maior, né? Enfim O que que ele vai fazer? Ele vai usar Ele vai invocar O bicho do Jank Knight A gente tá conseguindo ver O extra dele Ele não usa Seraphine, né? Seraphine Knight Eu não lembro o nome da carta Mas é o Jank Knight Que dá uma normal extra Ele invocou esse Jank Knight O que que ele vai fazer agora? Ele vai banir ele E o Dragon Roar Né? Pra invocar o Titan Se eu não me engano E aí com o efeito do Dragon Roar Ele vai trazer o Dragon Dark Ele tá tentando Ele consegue jogar Por cima de Ashe Mas a gente sabe Que o Buu não tem, né? O Buu Ele não usa Ele é a única Hand-Track Que ele tem No main deck dele É a Ashe E ele não puxou ela Lembrando que Ele tá bem sólido, tá? Porque como eu disse O Prankids Ele tem essa Ele é muito difícil De lidar com ele Porque ele lota o campo, sabe? E tipo É muito difícil matar Tipo Dá o TK É muito difícil E o cachorro Ele vai renascer Dois Prankids Eu não tô me lembrando Eu não tô Se eu tô enganado, pessoal Se eu não tô enganado O cachorro Quando ele renasce Prankids Ele não vai deixar Os Prankids Ser destruído Por efeito de monstro Eu não tô me lembrando Mas eu acho que é isso mesmo Uma batalha É efeito de monstro Se for pro batalha O Thunder Dragon Tá no sal Porque o Thunder Dragon Não destrói Só destrói, né? O Thunder Dragon Ele tem essa Esse problema Digamos assim Não tem um problema Né? Uma coisa mais Enfim Ele só destrói O Thunder Dragon, pessoal Ele é um deck Eu tô conversando Com vocês Porque ele tá pensando Na jogada dele Como eu disse O que ele pode fazer Ele pode trazer O Dragon Dark E aí fazer O nosso amigo lá De O Summon Summoner E aí Ele vai usar O efeito do Dragon Dark E vai buscar A fusão A fusão do Thunder Dragon Porque o bom De buscar a fusão E você usar a fusão É que No seu próximo turno Você pode banir ela E buscar qualquer carta Isso é muito forte Inclusive o Batalha Mãe Solar Que foi o que ele não abriu Eu só achei Um pouco estranho Ele ter mandado O Matrix Que esse cara A mão dele Não dá pra fazer O Tekai Não dá pra fazer O Tekai Em Pranquides Assim do nada É exatamente isso Que eu falei Que ele vai fazer Eu vou calcular O Summoner E aí Agora ele vai usar O efeito do Dragon Dark Ou vai buscar O Thunder Dragon Ou ele vai buscar A fusão No caso Pessoal Acho que ele vai buscar A fusão Porque Ah não Caramba Ele não usa Efeito do Thunder Dragon Na mão ainda Pessoal Ele não tem acesso Ao Colossus A situação dele Tá bem complicada Ele vai ter que buscar O Dragon Hawk Exatamente Ele vai buscar O Dragon Hawk Descartar o Dragon Hawk Pra ele poder ter acesso Ao Colossus O Colossus Ele é uma carta Muito forte Mas o Pranquides Ele consegue passar Por cima dele Muito facilmente Tá Não é Meu Deus O Colossus Trava o Pranquides Não O Pranquides Consegue passar Por cima do Colossus Principalmente Porque o Buu Começou Então ele usou O Dragon Hawk Pra invocar o Matrix Agora ele vai tributar O Matrix Invocar o Colossus Vai ativar o efeito Vai trigar o Matrix Buscando outro Matrix E ele tem o Dragon Dark Na mão dele Se ele quiser banir Pra invocar O Titan Se bem pessoal Que ele tem O Amber na mão Cara Eu tô tentando Lembrar que Se o Titan Pede um Thunder Dragon Ou um Thunder Monstro Porque se Caramba Poxa Dá pra fazer isso É verdade Tá Vamos ver Eu acho que ele pode fazer isso Ele vai fazer o seguinte Ele vai Banir o Colossus E o O Amber Se puder Ou o Dragon Dark Eu acho que Ele pode banir o Amber Cara Caramba Eu acho que ele pode Banir o Amber Eu tô com uma dúvida Do caralho Aqui Aquele setor É É Não Não é Não é Ah ele não gastou Normal sumum dele É verdade É pessoal Por algum motivo Fusão de contato Você pode fazer com o Monstro 7 É É uma regra Meio estranha Que eu particularmente Não acho decente Não gosto dela Mas é a única exceção De Monstro 7 Eu tava lendo sobre isso Na wiki do vídeo Então Quando você seta O seu Thunder Dragon Por exemplo Se você toma Conductor Você pode E tem o Colosso Você pode tributar ele E invocar o Colosso Entendeu Três Colossos Ahm Ok Três Colossos E um Titan Cara Ele tem que invocar o Titan Ele pode trigar o Titan Tanto com o Dragon Dark Quanto o Dragon Matrix E ele tem Reborn ainda É Realmente Eu não sei Se ele fez a jogada Se ele fez uma jogada Correta É Porque querendo ou não Pessoal O Pranklitz Ele é um deck Muito desconhecido Sabe É Você tem que saber Jogar contra E não é um deck Fácil jogar contra Não Invocou esse bicho E esse bicho É esse bicho Eu acho Ele também tributa Invoca os Pranklitz Do Grave E eles não podem ser Destruídos por batalha Eu não estou Cara Eu estou confundindo É um dos Pranklitz Fusion Que faz isso Pessoal Eu sei que eles Invocam o bicho Do Grave E Ou eles não podem ser Destruídos por batalha Ou eles não podem ser Destruídos por efeito Não podem ser alvo Eles ganham a defesa Enfim Coisas de Pranklitz Acontecem Bom O que eu estava falando Pessoal Contando as drogas Ele é um deck muito decente Ele é bem forte Só que ao mesmo tempo Que ele se destaca Ele se torna um deck fraco Ah aqui ó Que eu deixo ele aqui Para vocês É Isso mesmo pessoal O Asher Você pode tributar ele E aí Ele volta dois Pranklitz Do cemitério E eles não podem ser Destruídos por batalha Ou seja Se o Federico Estava pensando em dar OTK Já deu errado Então é Realmente é muito difícil Matar o Pranklitz Cara É muita carta É muito Ele se recupera Muito rápido Ele é muita invocação O tempo inteiro É uma coisa de louco O que eu estava falando O seguinte O Thunder Dragon Ele Cara Eu discordo De algumas pessoas Falarem que ele é O melhor deck Sabe Porque para mim Que jogo de Thunder Dragon Eu sinto na pele O que esse deck faz Quando ele trava Cara Quando o deck trava Você quer a morte Você perde É um pouco Radical Falar isso E por isso que eu estou tentando Cada vez mais Tentar pensar Uma maneira De fazer Com que esse deck Não traga Porque Querendo ou não Você joga com muita Carta Meio estranha Por exemplo Você joga com 3 Dragon Dark 3 Dragon Roar 3 Dragon Hawk Quando você abre Com 2 Thunder Dragon Do mesmo nome Você quer morrer Porque só pode 1 É inacreditável Mas o que eu estava dizendo É que o seguinte Ele tem uma As matches dele Não é tão boa não Eu discordo O pessoal fica falando Meu Deus O Thunder Dragon É um assassino Skystrike Eu não acho O Skystrike Ele tem Essa utilidade Ele só ele baixar O Hornet Drones A Rey Bater E mandar A Windyank Para o Grave Fazer cagarem E colocar a Windyank No Colossus E jogar Tudo bem Que o Colossus Ele é uma cara Completamente absurda Contra o Skystrike Mas eu vou sincero com vocês Na maioria dos jogos Que eu joguei Na maioria dos jogos Que eu assisti De Thunder Dragon Contra o Skystrike O Skystrike Sempre ganha Principalmente Pós-Side Pós-Side Ele consegue assassinar O Thunder Dragon Então Ele é um deck Que toma muito side Muito, muito side Então assim Eu não acho ele O melhor deck Do formato não Se vocês me perguntarem Qual que é o melhor deck Do formato Eu falo que é o Skystrike E seguido Do Thunder Dragon Em terceiro lugar Eu não vou colocar Eu vou colocar O Walter Geist Eu acho que Não é o Walter Geist Caramba Não sei É, pode ser o Walter Geist Maravilha Eu acho que eu coloco Os dois no mesmo nível Eu acho que muita gente Subestima o BA Muita gente subestima Nesse CS Tem o BA demais Enfim Vamos voltando aqui Só tô Falando um pouquinho Pra vocês Do jogo Do jogo Do Yu-Gi-Oh em geral Porque Por enquanto Ele não tá acontecendo nada Ele tá usando Pranky Como eu disse Ele não conseguiu matar Ele não Tributou o Waxer Três Colossus Tá olhando o Grave Cara O que ele pode fazer? Ah Outra coisa O Thunder Dragon Ele morre Quando ele toma Borreload Ou Borreload Ele morre Você nem vê Você só morre Então Isso é muito forte É Enfim Eu fico feliz De ver o Thunder Dragon Na final Quer dizer que os jogadores Começaram a prestar um pouquinho Mais de atenção Nesse deck Que eu acho que O pessoal tem que prestar Um pouquinho mais de atenção Nele Mas como eu disse Se o Skystrike Pra mim é melhor Então Enfim Ok Vai invocar o Titan Sim Lembrando Ele tem dois Colossus O Titan E ele consegue entregar o Titan Ah E uma coisa É que quando você ativa Um Thunder Dragon E vai dar Chain No Titan O Titan tem que ser A última coisa A ativar Então se alguém Dar Chain No seu Thunder Dragon O Titan não ativa Ah quando eu me fez O Titan com Rin Den Em vez de If This E eu nunca entendi Por que Mas enfim Ok Vou com a galinha E a galinha vai buscar Uma spell Pra Kids A galinha Ela aponta Pra É isso mesmo A galinha aponta Tá Tá ok Aqui Ela não pode buscar Spell Porque o Colossus Está no jogo Mas ele consegue Fazer Sim Ele tributou a galinha E vai invocar Dois Tranquides Do cemitério Vamos ver qual que ele vai invocar Ele vai invocar O de vento E o de fogo Ou de terra Não tô conseguindo ver Deixa eu ver Ah A galinha pessoal Ela retorna Dois Tranquides Pra sua mão Tá Ela não invoca não Desculpa Aí ó Invocou o foguete O foguete Eu tenho certeza que invoca O foguete tributa Você invoca um monte de Tranquides Desculpa um pouco Que eu tá me embolando aqui Mas é porque Eu dei uma lida Nas cartas de Tranquides Aqui antes de fazer esse vídeo Mas eu nunca dei Não consegui me decorar tudo não E realmente Eu não conheci o deck Tá Eu realmente Fui conhecer ele Ah No excesso Porque realmente Eu sabia Que existia essas cartas Mas eu não sabia Que o deck Fazia coisas Insanas Ao ponto de chegar No segundo lugar Em um RCS Enfim Ok Eu sei que Eu sei que o Tranquides Ele tem um Eu sei que ele tem O Tranquides da água Lá Que faz o Toad Que isso eu já vi Mas o deck mesmo Em si o Tranquides Como ele funciona E tals Assim Eu sabia Bem Eu sei Bem básico mesmo O que a gente pode ver Aqui A gente pode ver Que ele tem um cachorro E ele tem um foguete Ele evocou o da água Ah Lembrando que os Tranquides pequenininhos Vou chamar assim Eles Quando eles são usados Para link Ou fusão Para invocar um monstro Tranquides Eles tem um efeito No caso do da água Você ganha mil pontos de vida E pode invocar um tranquides Do seu deck O do fogo Acho que você infligir 500 pontos de vida Do seu oponente E vai com um tranquides Do seu deck O do vento Eu não estou lembrando O do vento Ou ele busca Ou ele dá Eu acho que ele busca Uma carta de tranquides O do da terra Também Aí vamos ver Bom Ele trigou o Titan Para destruir o foguete Morreu o foguete Beleza O foguete morreu Ou ele deu chain No foguete O foguete é na kickplay Calma Calma pessoal Vamos ver Se o foguete é kickplay Se ele invocar dois pancretes Quer dizer que o foguete é kickplay Mas eu acho que o foguete é kickplay Tá pensando Deixa eu ver aqui O Federico Ele não pode entregar o Titan Então ele vai depender Do Colossus E tal Ele tem reborn Então ele Tá seguro Até Ele tem muito material no grave Para evitar a destruição do Colossus E do próprio Titan Enfim É O foguete não é kickplay Ele invocou dois Vai invocar galinha de novo Vamos ver Sim Vai invocar galinha A galinha Ela busca dois pancretes Do cemitério Quando você tributa ela E vamos ver Ok O campo Ah o campo Ele dá boost Boost de ataque Tá Quando você ativa Você busca um pancretes E quando ele depois Dependendo do que você invoca Você ganha boost Eu tiro ataque Do monstro Do seu oponente Depende Ok O pranquites do vento Que é o pranquites thunder Que o pessoal Que usa Counter dragon Descarta o thunder Tributei do Valcolosso Ok Vou com o pranquites do fogo E o do vento Vamos ver Tá marcando ali Que ou perdeu o ataque Que os monstros Ele perderam o ataque Ok Vai tributar Os tributaristas Vai invocar Deve invocar o dragão Não é o bom reload Aconteceu Atrocidades acontecem Quando o ball reload Entra O que ele pode fazer Pessoal Ele pode Roubar O colossus E bater Não Calma Não A partir do momento Que ele roubar O colossus Ele volta A ganhar Ataque Pois é Eu tô pensando O seguinte Ele pode bater No colossus Roubar O colossus E bater No titan O titan Pessoal Ele não Não é o colossus Ele pode ser destruído Por batalha Ele não pode ser destruído Por efeito Tipo Você pode banir Do set de cemitério E evitar Dele ser destruído Por efeito Mas por batalha Não tem como Então o titan Ele morre Por batalha Eu fui descobrir Isso da pior maneira Possível Durante um duelo E eu perdi Por causa disso Porque eu não sabia Para mim o titan Igual o colossus Mesma coisa Mas não é Ok Ele invocou O da agunha O franquise da água Que não deixa o visto Ser destruído Por batalha E as caças dele Ganham o booster Agora eles ganharam Eu acho que Eu não sei se eles ganham 500 pontos de ataque Eu mil Acho que é 500 Bom De qualquer maneira Ele pode fazer isso Que eu falei Ele pode Roubar O colossus E bater No titan E aí depois Ele pode tributar O colossus E fazer um link É Ele vai bater no colossus Vai ativar o efeito Do Do O reload Sim Aí o colossus Vai embora Isso O colossus Aí vamos ver O que eu vou fazer agora Deixa eu ver Ele bateu no titan Ele bateu no próprio colossus Ele bateu no colossus Ah tá Aí o Ele pode banir Um thunder dragon Desculpa Um thunder monster Pra evitar o colossus De morrer Mas como Mas se ele banir O dragon dark Por exemplo Ele não pode buscar Porque o bull Tem um colossus Então Eu não entendi direito Pessoal O que que tá acontecendo Caramba Não E olha o tempo Mano Olha o tempo O tempo tá corrido Ai ai Vou ver Ele tá pensando Ok Ele vai banir o amber Sim Ele baniu o amber Ele prefiro não banir Nenhum thunder dragon Beleza Ele vai usar o colossus Pra bater no titan Pra bater no próprio colossus De novo Tá E o colossus dele não morre Porque ele tem um Bicho thunder no grave É Tá ok Ok Eu não entendi Me desculpa Gente Eu realmente não entendi Ah O colossus tá em ataque Calma Ele perdeu ponto de vida Ali Eu não percebi Ah Lembrando que Como eu disse O prankis da água O pequenino da água Dá mil ponto de vida Quando ele ativa o efeito dele Por isso que o bull Tá com 10 mil Será que ele Ganhou muito do ela Na regra do tempo Por causa de ficar ganhando ponto de vida Enfim Tributou o wash O da água Invocou os dois links De volta Vamos ver O que ele vai fazer agora É O thunderdrama tira O borreload Tira Tá É O titan Ele não dá alvo Então O titan Consegue destruir O borreload É E o thunderdrama próprio Pode fazer o borreload Roubar o borreload Enfim É louco Quando isso acontece Ok Vamos ver É um pouco É um pouco assustador Porque realmente As casas de prankis Elas são bem recentes E Enfim O que que aconteceu Ok O Federico desistiu Pessoal 1 a 0 Para o prankis Ok Agora eles vão dar uma sediada Ok Eles vão Eles voltando aqui Depois deles fazerem O side deles Vamos ver Ok Vamos lá Dessa vez O thunderdrama Começa Já começou Com o instant Tantifusia O Federico Ele tem Infinity Permanence Dragon Hawk Dragon Matrix Dragon Dark Eu diria que a mão dele Tá Eu não gosto De abrir com tanto Thunder Dragon Assim guys Acontece Mas eu não gosto Não O que que ele pode fazer Ele pode invocar Santatifusia Banir O Dragon Dark O Dragon Roar E o E o bichinho ali Não Não é o Dragon Roar Não Ele tem o Dragon Dark Tá Vou colocar o Titan Aí ele pode usar o efeito Do Nossa Se eu tomar Se eu não é Ia ser muito foda Ia ser muito foda E o nosso amigo Tem Carlos By the Grave Ele não tem Aqui Aqui Ao tempo Não Pessoal Essa regra Do tempo Da Konami É bem injusta De puta Merda Ok Tando de Dragon Fusion Buscou o Tando de Dragon Fusion Eu acho Que ele vai Descartar O Dragon Hawk Agora Invocar Não Ele deu normal No Matrix Usou o Matrix Do Titan Para poder fazer Usou o Monster E aí Ele vai usar o efeito Do Matrix Vai buscar Outro Matrix E aí O que ele pode fazer Ele pode Descartar o Dragon Hawk Invocar o Dragon Dark Invocar o Dragon Dark Invocar o Colossus Ele pode fazer Três Colossus De novo Não Não pode não Ele pode fazer Dois Colossus E um Titan Se ele quiser E ele vai ter Material pro Titan E Ele também tem Infinity Impermanence Eu acho que o Federico Ele tá bem sólido Mas eu acho que ele vai perder Pela regra do tempo Vamos ver Vamos ver Ok Então usou o Thunder Dragon Fusion Para recuperar o Titan Lembra disso Tá pessoal Quando você joga de Thunder Dragon Não esqueça Que as suas fusões Quando você precisar De material Recupera as suas fusões Não tem como dar Reborn Nem no Colossus Nem no Titan Então assim Tenha eles no Grave Ceder o fusão Volta eles Porque senão É meio foda Quando você não tem Thunder Dragon Para dar fusão Enfim Fica a dica É como eu disse Não pode dar Reborn Enfim Ok Ele fez dois Colossus Um Titan E setou a Impermanence Desires Vamos ver O que ele vai puxar Eu não vi Se ele sem Ele setou a Impermanence Beleza Ele tem Impermanence Ele tem um Matrix Na mão Então ele pode É Ele pode Estrigar o Titan Beleza O Prankids Ele vai ter que passar por cima De dois Colossus E um Titan Não é difícil Como eu já falei pra vocês O Prankids Ele faz o Borreload Muito fácil Caramba Ele puxou em pernas Ok Prankids Fusion Não é que ele Ele não consegue fazer nada Ele vai ter que só aceitar E coisas de Prankids Vão começar a acontecer Vamos ver Caramba mano Ele tá muito fodido O Federico O tempo Olha o tempo correndo Gente O tempo tá correndo Ele usou o do vento E o da terra E invocou o foguete Ok Vamos ver Ok Ele ativou os dois efeitos E agora a gente vai ver Eles vão invocar um Prankids Do deck Óbvio Mas O que que acontece Ó Tá Um manda um Prankids Cartas do seu deck Pro cemitério Beleza Então Um é Fulish Burial Ok Ok E o outro puxa uma carta Bacana Você é forte cara Muito forte Ele invocou o da água E invocou O do fogo Beleza Ok Vamos ver O que que vai acontecer É Ele só tem o Dragon Matrix Na mão Ele usou o efeito Do Dragon Matrix Vai dar boost no Colossus Vai triggar o Titan E vai destruir Ih Tomou o Calabria de Grave É É É É isso né Tomou o Calabria de Grave Como eu falei gente O Titan não vai ativar Então É Ok Usou o foguete O Federico Ele tá numa situação Muito complicada agora Olha pra você ver O Buu já lotou o campo E ele não precisou buscar O que eu tô falando Prankids Ele consegue lidar Com o Thunder Dragon Com o Colossus né Agora ele vai invocar a galinha Vamos ver 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 Não Ele invocou o cachorro Ok Ele invocou o cachorro Lembrando que A decklist do Do Buu Tá na descrição do vídeo Pra vocês baixarem E assim que o Federico Soltar a decklist dele Quando eu achar A decklist dele Eu posto aqui pra vocês também Porque eu tô fazendo esse vídeo No momento que eu tô fazendo esse vídeo O Federico Ele não divulgou A lista dele Beleza Ok O Prankids Não é um deck Muito caro Tá pessoal E pelo jeito Ele é um deck Bem decente Afinal de contas É Interessante Vamos ver Mano Ele é muito bicho Mano Sabe É muito bicho É muito bicho Que eles invocam O tempo inteiro É cabeloso E já pode rolar Um Borreload E lindo E até um Borreload Cara O tempo tá correndo É A regra do tempo É muito bicho Né Ok Agora ele vai invocar a galinha Sim Ele invocou a galinha Ele vai usar o efeito Da galinha Pra buscar A fusão Deixa eu ver Não Colossus tá no campo Colossus tá no campo Colossus Não pode dar Não pode buscar Mas vamos ver O que é o cachorro Pessoal Ok Ah não sei O que está acontecendo Esse cachorro Será que ele dá Bússera de ataque Caramba Tá vendo Pessoal Meio foda Sabe Não conhecia As cartas Prontas Puta merda Ah mas não vou refazer Esse vídeo não Nem Tá doido Aí ó A Konambang podia colocar as cartas aqui Pra gente saber É isso mesmo Ele busca um Prankids Eu tô acertando os efeitos Mano Na cagada Mas tô acertando Vamos ver Cara Que droga Viu Aí ó Vamos ver Dois Prankids Sim Ele dá a busca de ataque E o rolou Polimization Coisas de Prankids Vão acontecer novamente Ele usou o cachorro E vai usar o da água Né Vai usar o do fogo O do fogo Dá dano Pessoal Quando ele ativa o efeito dele Ele dá 500 de dano No oponente E isso na regra do tempo É que você ganha vida Né O da água Ganha vida E o do fogo Dá dano Então Isso na regra do tempo É bem válido Ok O que que ele fez agora Usou a galinha Pra buscar duas Prankids Do cemitério E agora Ele vai usar o Osher Vamos ver É Frederico Tá na situação Muito complicada Amigo Tá difícil Pra tudo Setor Prankids Pandemonium É a continue Spell Impermanence É O bootens Impermanence Interessante Vamos ver Vai tributar o Osher Ok Tributou o Osher E vai invocar O cachorro Beleza Eu vou com o cachorro E a galinha Ok Ele puxou uma carta Né O Frederico Ok Tá no turno dele Usou o efeito Da Thunder Dragon Fusion Ele puxou o gol de sarcófago Mano É um puta draw É um bom draw É um draw bem decente Por sinal Vamos ver Ok Thunder Dragon Fusion Vai buscar Ele tem gol de sarcófago Colossus E Titan Então Eu acho que seria bacana Ele busca O Thunder Dragon O próprio Thunder Dragon Em si Não Mentira Ele buscar O Dragon Se bem que não dá pra matar o Frankides O problema é esse Você não consegue Você não consegue matar esse deck Tá ligado Porque Igual falei pra vocês Ele reenvoca O tempo inteiro É muito difícil Passar por cima dele É Mas ele vai fazer o seguinte Ele adicionou Thunder Dragon Descartou o Thunder Dragon Para buscar um Thunder Dragon E aí ele vai pegar o Titan É Deixa eu ver Se você vai tomar em perna Nesse no Titan Vamos ver Vamos ver Você vai tomar em perna Nesse no Titan É É É O tempo tá correndo O tempo tá correndo Vamos ver Ele tomou em perna Nesse no Titan Isso vai vir pra caralho Nossa E exatamente Embaixo da em perna Puta merda Caralho Exatamente Ele pode dar Chain Na impermanence dele E aí ele Dá algo Em algum bicho E aí a impermanence dele Vai negar a impermanence do Bu É isso que vai acontecer O Titan Só que o Titan Não vai ativar Não é Isso mesmo Ele ativou o Titan Ah tá entendi Ele deu Chain No cachorro Ok Sim Ele deu Chain No cachorro Recuperou duas Branquites É Descartou mais um Thunder Dragon Vai pegar o Titan O cemitério dele Tá bem pobre É Não dá Não dá pra fazer O que eu pensei Não Parece que ele não tem Um bicho dark No grifo Pra ele poder Pera calma Ó Thunder Dragon Infinity Impermanence Porra O cara colocou Bem debaixo Da logo Do ICS Tomou a fusão Do Prankids Agora o Washer Vai acontecer E o Washer Não Não vai acontecer No Washer Não vai acontecer A fusão suprema Sim Aconteceu a fusão suprema A fusão suprema Pessoal Você tributa ela E destrói todos os monstros Do seu oponente E coisas de Prankids Agora vão acontecer Vamos lá Ele vai ganhar Mais mil pontos De vida Ele vai infligir Mais quinhentos De dano E ele vai poder Mandar mais uma Prankids spell É É ele não tem Dark No grave E agora ele Não vai conseguir Passar por cima Desse campo É o Frederico Eu acho que ele vai perder Pela regra do tempo Vamos ver Ele invocou O da terra Era um pouco difícil De enxergar Mas enfim O da terra Que é o level 4 Então é o da terra É O do vento Beleza Cara olha como Que esse deck Gera recurso Olha o tanto De carta Que ele tem no campo Olha o tanto De carta Que ele tem na mão dele É muito Cara é muito É muito redondinho Esse deck O Prankids Realmente a situação Do nosso amigo Ele tá bem complicado Ele já perdeu Muito ponto de vida E o cara Tá com 10 mil Cara o Bull É muito esperto Muito Muito inteligente Ele sabe Que o deck dele Pode abusar Da regra do tempo E ele tá fazendo Lindo Lembrando que Ele não pode Fazer mais a fusão Porque ele não É ele não pode mais E o Walsher Que não deixa Os bichos Sertidos Pro batalho Mesmo assim Ele não vai conseguir Passar por cima Desse campo Cara É muito difícil Muito difícil mesmo Caramba Pra infligir O tanto de dano Que ele precisa Ó o nosso amigo Aí tem 3 mil O Butler É isso mesmo Tribute essa carta Destrói todos os Nossos que o oponente Controla Exatamente O Colossus Ele não vai ser destruído Porque Ele é o Colossus Mas Os outros Thunder Dragon Ball Não vai E qual mais Ele tem mais efeito Se essa carta Em oponente Você vai chamando Para o seu cemitério Você pode selecionar Um fusão Monstro No seu cemitério E dar o Special Caramba Então o Butler Ele sai do campo E aí ele traz O Walsher Ah Isso é forte Cara Isso é forte Caramba Ou ele traz O Walsher Ou foguete Interessante Ok Vamos ver O que é que Ah Ele tem O Washer No cemitério E Matrix Matrix Apareceu O Matrix Ele dá a busca De ataque De ataque De ataque Para o Thunder Dragon Para sempre Uma vez Eu ganhei um duelo Porque o cara Sempre esqueceu Que o Matrix Ele não é Até o final do turno Não é para sempre E aí ele bateu No meu Colossus E aí eu ganhei o duelo Foi bem louco O Colossus bateu na galinha Ele usou o efeito Do Butler E aí agora Ele vai banir As cartas Para poder Sobreviver Os Thunder Dragons E ok O Titan Cara Mesmo assim Mesmo assim É Impermanence Calma Ele deu Impermanence No cachorro É isso mesmo Ele deu Impermanence No cachorro O Titan Não toma Impermanence Porque a Impermanence Do Do Federico Nega a Impermanence Do Blue Cara Isso foi bem confuso Bem confuso O cara Bem confuso mesmo Mas acho que o Titan Eu acho que ele não pode Eu acho que o Titan morre Viu pessoal Porque aí fica o Shinlanck 2 Para o Federico Tá pegando Tá relendo A Impermanence Para ver direitinho E vamos ver Realmente É um pouco confuso Teve que chamar Um juiz Um juiz Um pouquinho mais avançado Para ver o que acontece O Titan O Titan morreu É o Titan morreu Exatamente O Titan morreu E realmente O Frederico Ele vai perder Não tem como Ele virar esse jogo Tanto pela regra do tempo Quanto pela Porque o Blue Ainda tem muita jogada Para fazer Os gols de sarcófago Já acabou Agora eu fiz O Titan morreu Pessoal Porque igual eu falei A Impermanence Negou o Titan E a Impermanence Do Do Mikos Ai cara É muito confuso Muito confuso Ok Thrander Thrander Dragon Dark Baniu Thrander Dragon Dark E ele vai buscar Outro Outro Thrander Dragon Sim É O Titan morreu Nossa Que confusão Então tipo O Blue ativou A Impermanence E ai O Mikos Deu A Impermanence No cachorro E ele ativou O cachorro E a Impermanence Do Blue Negou a Impermanence Do Frederico Desculpa A Impermanence É isso mesmo Ai mano Que tenso Que tenso Que tenso Que tenso Ele vai invocar Outro Titan Invocou outro Titan E Hum Ok É Acabou pessoal Acabou O Blue Ele pode fazer Ele pode enrolar um pouquinho Por causa do tempo E ao mesmo tempo Ele Simplesmente Ele faz As jogadas dele Porque Proquiz é um deck Que demora Pra bosta Pra jogar Ok Já invocou Ball Reload Feliz da vida Já usou Esse antifusion GG O nome disso Não tem como O Frederico Virar esse jogo Talvez ele até morra Morra antes E Talvez o Blue Até não ganhe Com a regra do tempo Vamos ver Invocou foguete 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 Usou o efeito Do foguete Para invocar Do Spank Kids Do Grave Corretamente Assim Ele invocou Da terra E o do vento Beleza Ele vai usar os dois Para fazer links De Prank Kids E coisas de Prank Kids Vão acontecer Ok Ele vai Fazer o seguinte Mandou a fusão Para o cemitério Invocou O do fogo É Ele invocou Só o do fogo E o outro Eu puxo uma carta Ok Ele pode se intrigar O Titan O Micose O Frederico Invocou o fogo De novo E já foi infligida Em mil de dano Invocou da água Agora Vamos ver Fez o link Dos dois Agora ele deve Invocar o cachorro Não A galinha De novo Invocou a galinha Colossus Tá aí Né O nosso Amigo Colossus Ok Invocou mais dois Prank Kids Do deck Fez os três Usou o link Três agora E vai invocar O Borra O Sword Cara Que isso Não vai matar Com o Borra Load O Borra O Sword O cara é bruto Beleza Pegou o Titan E a GG Amigo GG Prank Kids Vencedor Do ICS De Milã Quem diria Né pessoal Caramba Foi um duelo Muito decente Por sinal Eu gostei Bastante Bem legal Esse tipo De duelo Não tem aquelas Anomalias De Fireldragon E tal Eu sei que rolou O FTK Com o Joshua Com a Slash Draw O Joshua E tal Eu até postei ele Pra vocês Mas Ele não foi no final Eu não sei qual top Ele pegou Ainda não sei No horário Que eu to gravando Esse vídeo Não foi divulgado Essas coisas Mas assim É muito legal O Prank Kids Que é um deck Bem novo Ganhar um ICS Caramba Sem o Thunder Dragon Também Estou feliz De ver o Thunder Dragon Na final Geralmente só Sky Striker Então assim É um Diferente Desse tipo de coisa E cara Parabéns Para o Bull Parabéns Para o Federico Ambos jogadores Jogaram muito O Bull Está de parabéns Ele fez um deck Muito consistente Ele fez um deck Que sabe abusar Da regra do tempo Então assim Parabéns Jogou muito Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu queria pedir desculpas Às vezes eu acabei falando Coisas demais É porque eu falo muito E enrolei um pouco Nas falas É porque realmente O Prank Kids Era uma coisa Muito recente Para mim Se vocês quiserem Eu vou até fazer um vídeo Jogando com o deck Do Bull Se vocês quiserem Eu faço um vídeo No Dueling Boots Porque é melhor Do que no Pro Para ficar com muita No Jogos Sobre O deck dele Beleza Então é isso pessoal Gostando por aqui Muito obrigado a todos E Até a próxima AAAAAAAA Tchau!